Vai conhecer uma malharia que investe em processos sustentáveis e poupa 200 milhões de litros de água por ano. A empresa também reduziu em 77% a emissão de poluentes no ar com o uso de caldeiras movidas à biomassa. Vamos conhecer. Há tempos, investir em processos sustentáveis deixou de ser uma simples preocupação para a indústria para se tornar uma obrigação. E também há tempos, mais precisamente há 20 anos, a malharia Malve, que tem sua sede instalada na cidade de Jaraguá do Sul, começou a implantar esses processos. Em 1998, veio a estação de tratamento própria, que reduziu em 25% o consumo de água na produção das malhas. 200 milhões de litros de água preservados por ano. A água captada circula por todos os setores, é filtrada várias vezes para reuso até ser descartada, limpa. No tingimento, a redução no consumo de água foi de 98%. Passaram a ser usadas tintas atóxicas, que não agridem o meio ambiente nem os consumidores. E na produção, o uso de matéria-prima sustentável virou prioridade há pelo menos uns 10 anos. Esse tecido, por exemplo, que a gente está vendo aqui, é feito com fios de pet. E graças a essa iniciativa, que conta com uma parceria de várias empresas, 27 milhões de garrafas já foram recicladas. O grupo sempre prezou por isso, fazendo jeans, por exemplo, sem o consumo de água, com tratamento via ozônio. Então, é um investimento de coração, por acreditar no tema de tanto tempo. E que a gente vê que isso dá bastante resultado. Não só pelo reconhecimento do nosso consumidor em cima de todas essas ações, mas principalmente porque a gente sabe que é o certo a se fazer olhando a preservação das próximas gerações. Até o algodão é reaproveitado. Ele é desfibrado e os resíduos ficam novinhos em folha. E tem mais. Para bater as metas do Acordo de Paris, que fala da redução na emissão de gases de efeito estufa, as caldeiras passaram a operar usando biomassa como combustível e não mais o gás natural. Não é à toa que o grupo está há meio século em destaque na área têxtil. E a Eleonora faz parte de 32 desses 50 anos. Com todo o cuidado e empenho, ela ajuda na confecção das 35 milhões de peças produzidas aqui anualmente. E esse cuidado todo, ela viu a Malve retribuir ao empregar as filhas dela. Eu sempre disse para ela, um dia vocês vêm junto com a mãe na Malve, né? Daí a mais velha veio, ela já está há 13 anos aqui também. E essa é só uma das muitas histórias que o lugar deve guardar, já que são 5.500 colaboradores nas quatro unidades. Depois de tantos anos, fica tudo uma grande família, né? A gente trabalhando tanto tempo numa empresa só, é formidável. O bom é que um bom ambiente, cheio de boas atitudes, ultrapassa barreiras. E vai de família para família para comunidade. O Parque Malve é um exemplo disso. Ele foi criado há 40 anos pelo fundador da Malve, Wolfgang Wegg, que queria que os moradores de Jaraguá do Sul tivessem um parque para passear, se exercitar ou só para relaxar. Hoje, a área de 1.500.000 metros quadrados conta com 35.000 árvores, 16 lagoas, quiosques, pista de bicicross e várias outras atrações incríveis que só não ganham dessa paisagem. A entrada no parque é gratuita. Ah, e essa iniciativa de criar áreas verdes para a população pode ser copiada à vontade. Sim. Vamos lá.